Mais novidades direto do Japão E aí gamer, beleza? TDB aqui no canal TDB Games e hoje vem trazer pra vocês Uma novidade muito bacana diretamente do Bahia Sim, um desconto de mil ienes para a taxa de envio internacional Traduzindo aí, 10 dólares de desconto pra você que quer trazer o seu item do Japão Pra cá, pro nosso lindo e amado Brasil E vou mostrar pra vocês agora como resgatar esse cupom, tá certo? Bora nessa? Bom, é muito simples resgatar esse cupom Logado em nossa tela principal do Bahia, a gente vai aqui em cupons, tá? Dá um cliquezinho aqui, vai aparecer aqui uma série de cupons pra você, né? Que está disponível pra você resgatar E aqui já aparece logo de cara o cupom de desconto, né? A mensagem de desconto na parte dos não reclamados Como eu já reclamei, o meu vai aparecer aqui em cupons reivindicados Tá certo? Então eu reivindiquei, vai aparecer ali, você vai reivindicar Vai aparecer depois aqui em cupons reivindicados Aí vai estar aqui, ó Capaz de utilizar uma peça, né? Um cupom restante de taxa de envio internacional de mil ienes Né? Ou seja, 10 dólares ou 48, quase 50 reais aí De desconto na sua taxa de remessa internacional Aí beleza Como que eu faço pra utilizar esse desconto? Então vamos aqui Cliquei em informação de pacote E aqui eu vou escolher qual desses meus itens Eu vou trazer Em qual desses itens eu vou mandar bala Vamos lá, vamos lá Eu vou escolher um de valor maior, né? Eu tenho um aqui de 176 106 128, 131 165 Então eu vou no valor maior O valor maior é esse aqui, ó Vou abrir até pra vocês aqui Pra vocês estarem dando uma olhada É... Alguns cartuchos Alguns cartuchos de... Super Famicom aí, ó Cib e tudo mais Inclusive uns aqui Vai... É até presente aí pra um amigo Tá certo? Então eu vou pegar isso aqui De... Maior valor Que tá na casa dos 176 reais e... E 37 centavos O frete Então a gente vem aqui Selecionar método de envio Aí tem a opção Do bed, né? Que é aéreo Mas sai 53,64 ienes Então não rola pra mim Vou mandar de navio Que tá dizendo aqui que são 90 dias Estimativas Mas está levando em média aí É... 150 dias ou mais Tá bom? É... Itens meu Hoje é dia... 9 de junho Itens meu Despachados Em... 15 de... De janeiro Foi recebido hoje no Brasil Foi recebido hoje Então... Agora vai levar mais uns 10 dias Pra... Pra eles... Aplicarem lá As taxas E depois... É... Mais uns 10 dias Até chegar o meu endereço Então... Meu amigo Tá demorado Mas... É o que temos pra hoje, né? Então vamos lá Vou pegar o pacote internacional marítimo Que é o mais em conta aqui hoje pra mim Finalizar a mudança Aí já consta aqui pra mim, ó O pacote Né? Tem a 73... 783 ienes Montante total Dá 1 quilo e quase 200 gramas E aqui Eu vou usar, né? O meu cupom Só que aí Eu uso A função Paypal Né? Eu uso a função Paypal Então como que Vai aparecer a função Paypal Aqui na tela? Tá muito simples A gente vai aqui Em minha conta Edit usuários Lá embaixo muda Sua moeda de BRL, né? Reais para dólar Salvou Voltou pra cá Dá 1 F5 E Paypal Com um passe de mágica Aparece aqui na tela Então eu vou usar a função Paypal Aí aqui, ó Já tá dizendo as informações, ó É... A taxa de envio internacional do comprador para o seu endereço Sai de 26 dólares e 50 Né? E... Mas a taxa de envio doméstico é de 10 dólares Então a gente vai usar aqui Então dá um total de 3 mil 36 dólares e 50 O total do frete, né? Aqui, ó 34,57 Arredondando para o câmbio Então a gente vem aqui, ó Usa Yahoo Japão Leilão especial Taxa de remessa internacional de mil De desconto no cupom Feito isso Já bateu os milão aqui E só tá cobrando aqui, ó Os 25,10 dólares Da taxa de... Caso, né? O câmbio mude O dólar deu uma baixa 5,05 reais hoje Então Já dá pra fazer uma gracinha aí, né? Então aí a gente vai e usa o Paypal Aí tá perguntando aqui se a gente É... Checou todas as informações sobre o endereço de entrega As informações do invoice E também se tem... É... Pacotes consolidados ou não Tá? Se tá dizendo que tá tudo ok Você vai dar um ok aqui Prontinho, o pagamento foi feito E agora você vai esperar Eles enviarem A nossa encomenda Para o nosso Brasilzão da massa Então é isso Um vídeo mais explicativo Um vídeo simples pra vocês aí Utilizarem esse cupom maravilhoso Ajuda um pouco, né? No valor do frete aí Quase 45 reais aí de desconto É uma boa Pra quem quer trazer aí seus itens do Japão Espero que tenham gostado dessa dica Fiquem com Deus e até... A próxima Tchau! 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 Tchau!